Olá, boa tarde, você está agora com as notícias do Gazeta News. O serviço de retirada do visto para os Estados Unidos ficou mais ágil com a criação de dois centros de atendimento na capital paulista. Só que na frente dos novos postos, crescem também as reclamações de quem precisa tirar cópias dos documentos. Para ajudar no preenchimento do formulário DS-160 para tirar o visto, este comerciante cobra R$ 80. Para acessar a internet e imprimir a confirmação de entrega da requisição, o preço é R$ 30. O serviço oferecido na porta do posto da Avenida São Walter, na Zona Oeste da capital, não é a única opção. Caminhando sete minutos do centro de atendimento até aqui a Avenida Serro Corá, já é possível encontrar uma lan house, que presta vários serviços. Entre eles, a cópia simples. Só que aqui, o cliente vai pagar sete vezes menos pela impressão. Cada cópia na loja custa R$ 0,30 e o preenchimento do formulário DS-160 pode ser feito gratuitamente no site do consulado. De acordo com o dono da lan house, não leva mais do que uma hora para terminar. Em torno de 15 a meia hora ela vai gastar. O valor fica, se ela fazer meia hora de acesso e duas impressões, vai ficar R$ 3. João não caiu na conversa dos comerciantes. Caminhou até a loja para acessar o formulário do visto. Resolveu tudo e gastou pouco. Mas se você acaba buscando informação, você consegue buscar como essa lan house e solucionar o seu problema de maneira bem mais em conta, bem mais barata. Depois de mais de três meses fechados, os telecentros, espaços com internet e cursos gratuitos começaram a ser reabertos a partir desta segunda-feira. Por enquanto, os telecentros vão funcionar apenas com a internet livre. Mas a intenção da prefeitura é criar os cursos de capacitação e também cursos profissionalizantes. João, quantos telecentros vão ser criados a partir de agora? Nós estamos reabrindo 202 telecentros, 169 em parceria com entidades sociais sem fins lucrativos, 80 em céus e bibliotecas e outros 53 em prédios públicos da própria prefeitura. A intenção é depois criar esses cursos profissionalizantes e de capacitação também, porque por enquanto apenas a internet livre. Nós vamos não só retomar os cursos em breve, como ainda vamos melhorar. Vamos colocar cursos técnico-profissionalizantes, oriundos do Pronatec, que é um programa do governo federal para capacitação. A ideia de se criar esses cursos está dependendo da contratação de mão de obra. Existe a previsão de contratação? Sim, inclusive nesse momento nós temos 160 vagas abertas pelo programa Operação Trabalho, que é oferecido pela Secretaria do Trabalho da Prefeitura de São Paulo. Quem quiser pode se dirigir a um CATE, que é um centro de apoio ao trabalhador, e fazer sua inscrição. A ideia realmente é democratizar essa internet. É nosso objetivo com os telecentros e também com a FAI Livre em 120 praças da cidade de São Paulo, é levar a internet, levar conectividade a quem não tem acesso por qualquer motivo. Cerca de 200 integrantes do movimento Luta por Moradia Digna tentaram invadir um prédio comercial na região central de São Paulo, mas foram impedidos pela Polícia Militar. Os policiais usaram bombas de efeito moral e houve um princípio de confronto. Dois integrantes do movimento e o zelador do prédio foram detidos e levados para a prestação de esclarecimentos na delegacia do Bom Retiro. E o nível de água do sistema Cantareira continua caindo e chega a 17% de sua capacidade. Há 10 dias, o principal reservatório de água que abastece a Grande São Paulo está operando apenas com a água do volume morto. De acordo com a Sabesp, há um ano o nível no sistema Cantareira era de 54%. Com a crise de água no estado de São Paulo, o sistema Alto Tietê vem sendo o mais utilizado para auxiliar no abastecimento. O sistema atingiu hoje 22,4% da capacidade. A Sabesp ainda estuda a possibilidade de utilizar a água do volume morto do Alto Tietê e ampliar a retirada de água do Cantareira. O governador Geraldo Alckmin acredita que não será necessário em que os reservatórios vão conseguir manter o abastecimento até o próximo período de chuvas. E a semana começou gelada para o paulistano. A capital amanheceu hoje com termômetros marcando apenas 10 graus. E durante o dia, mesmo com o tempo ensolarado, a máxima não passou dos 21. Será que o frio continua amanhã? Vamos à previsão? Segundo os meteorologistas, vai fazer frio nessa madrugada em todo o estado, principalmente aqui na capital. Mas amanhã à tarde esquenta mais. Uma massa de ar seco e frio continua predominando sobre todas as regiões paulistas. Essa massa afasta as chuvas e deixa o tempo aberto com muito sol e poucas nuvens. Amanhã as temperaturas durante a tarde sobem mais em relação a hoje e já dá até para sentir calor em algumas cidades do interior. Mas de madrugada vai fazer frio. Mínima de 14 e máxima de 29 graus amanhã em Presidente Bernardes e também em Votuporanga. Na Faixa Leste pode haver névoa ao amanhecer por causa do frio da madrugada. O dia vai amanhecer com apenas 11 graus em São José dos Campos. Aqui na capital a sensação de frio diminui durante a tarde. Frio mesmo, só à noite e de manhãzinha. Amanhã mínima de 12 e máxima de 25 graus. Na quarta-feira esquenta um pouquinho, máxima de 26. E a quinta tem mudanças. A máxima fica em 25 graus, mas deve voltar a chover com a chegada de uma frente fria. Vamos agora ver como está o trânsito aqui em São Paulo. Segundo a CET, são cerca de 70 quilômetros de vias congestionadas nesse fim de tarde. Começamos com imagens da Radial Leste à direita, no sentido bairro, trânsito complicado nesse horário. Já à esquerda no sentido centro da cidade, o trânsito flui bem. Agora vamos à Avenida dos Bandeirantes. Movimento quase chegando ali na Rua Funchal e Marginal Pinheiros. Nesse momento o trânsito está tranquilo para o motorista. E para finalizar, Marginal Tietê, ali na saída da Ayrton Senna, na direção da Castelo Branco, o motorista encontra trânsito tranquilo, fluindo muito bem nesse horário. E quase 50% dos paulistanos defendem o rodízio estendido de veículos. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, divulgada nesta segunda-feira. Para 49% dos entrevistados, a cidade de São Paulo poderia ter restrição para a circulação de veículos o dia todo, entre as 7 da manhã e as 8 da noite. Já 45% são contra o rodízio estendido. As duas opiniões demonstram empate técnico, já que a margem de erro é de 3 pontos percentuais. A medida vigorou cinco vezes durante a Copa do Mundo. Uma delas foi depois da partida entre Brasil e México, no dia 17 de junho, quando a capital registrou 302 quilômetros de congestionamento, o terceiro maior no período da manhã da história. O rodízio estendido está sendo estudado, mas ainda não há nenhuma decisão sobre a adoção da medida pela administração municipal. A pesquisa foi realizada nos dias 15 e 16 de julho, com 1.047 entrevistados com mais de 16 anos aqui na capital paulista. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 10% da população do planeta tem deficiência auditiva. O implante conhecido como ouvido biônico tem sido uma alternativa para essas pessoas. Pedro recebeu um implante coclear, mais conhecido como ouvido biônico, depois de ficar quatro anos sem ouvir por causa de uma meningite bacteriana. A doença tirou também a visão, por isso ter a audição de volta foi tão importante. Foi um nascimento, né? Foi um nascimento, parece que ele ressurgiu dele mesmo. Porque até então, Pedro, ele ficava muito ansioso, muito nervoso, chateado, poxa, não estou ouvindo. O implante é um dispositivo eletrônico que estimula eletricamente as fibras nervosas do interior do ouvido. Cerca de um mês após o implante e a cicatrização, o equipamento é ligado para que o paciente comece a ouvir. Mas o procedimento não é indicado para todos os pacientes com problemas de surdez. Pacientes que nunca escutaram, e hoje tem um tempo de surdez muito longo, o cérebro perdeu a capacidade de desenvolver a audição. Então, nesses pacientes, na maior parte das vezes, está contraindicado o tratamento. Porque se você coloca o implante coclear, ele escuta, mas ele não tem capacidade de compreender o som. A recuperação é rápida, e o paciente pode sair do hospital no mesmo dia da cirurgia. Segundo o Hospital das Clínicas de São Paulo, não há filas para atendimento nesse tipo de procedimento. Sete hospitais públicos fazem a operação aqui no estado, entre eles o Hospital da Unicamp, em Campinas, e o Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. As filas nos hospitais veterinários públicos diminuíram após o agendamento das consultas por telefone. Antes, para conseguir o atendimento, os donos dos animais passavam a madrugada na frente dos hospitais para garantir a vaga. O atendimento por telefone começou a ser agendado no dia 10 de julho. Por dia, são agendadas 60 consultas, 30 em cada uma das duas unidades do Hospital Veterinário Público daqui de São Paulo. A gente conversa agora com o Daniel Jarrugi, que é o diretor das duas unidades. Daniel, explica por que houve essa necessidade na mudança do atendimento. No atendimento, a gente via que a principal reclamação dos usuários era ter que permanecer, às vezes, 10, 12, chegava a ficar 24 horas na rua, tendo que aguardar, desprotegida de abrigo, correndo os riscos na rua. E aí, essas pessoas solicitaram para a gente, solicitaram para a Prefeitura, em comum acordo com a Prefeitura e a Secretaria do Verde Meio Ambiente, houve essa mudança para o telefone para tentar facilitar a vida das pessoas. E são 60 consultas, somando as duas unidades. E tem uma expectativa de aumento nessa quantidade de consultas? Por enquanto, a gente não tem nenhuma expectativa. A gente depende da Prefeitura, tem que pensar em mudar esse número. Vale lembrar que é um número, 60 atendimentos, ainda é um número bem pequeno, perto do que São Paulo necessita. E já está mais que claro que a gente precisa de mais um pouquinho. Então, lembrando que agora o atendimento é somente via telefone e a partir das 3h30 da tarde. O relogioeiro Antônio Rodrigues é um dos poucos capazes de fazer a manutenção de grandes relógios, como o que fica na Torre da Estação Júlio Prestes, no centro da capital. Aos 72 anos, o artesão dos relógios é um personagem que é cara de São Paulo. O ofício quase não existe mais, nem os relógios. Aqui nós tínhamos 385 relógios, só nesse prédio da Júlio Prestes. Os que resistiram dependem do trabalho deles, os relogioeiros, profissão que seu Antônio herdou do pai há 58 anos. Só na manutenção dos relógios da Estação Júlio Prestes, os maiores do Estado de São Paulo, já trabalha há 30 anos. Quando há atraso, o que acontece? Eu aciono aqui, ele aciona um minuto. Se acionar duas vezes, assim por diante. Dois, assim por diante. Natural de Maceió veio para cá aos 14 anos. O relogioeiro se lembra da época em que os marcadores de tempo eram bem diferentes. Se fazia o relógio em vela, fazia a sinalização de hora em hora, se acendia a vela, chegava naquele sinal, uma hora, duas, três, assim por diante. Corda também. Se pegava uma corda, dava nó, de um para o outro, correspondia uma hora. Se acendia a corda, ia queimando, ele ia indicando o horário. Hoje, apesar da tecnologia que substitui os enormes quadros de energia, como este, de 1935, por modelos mais simples e seguros, a troca de peças dos relógios ainda é artesanal. E é aí que entra a mágica do relogioeiro. Para cada pedacinho que é tirado, uma réplica feita à mão é colocada no lugar. E é aqui onde tudo acontece. Quando não está inspecionando algum relógio, seu Antônio está na oficina, nos fundos da casa, produzindo alguma peça ou aproveitando para botar a coleção particular para funcionar. São relógios de todos os tipos e épocas, assim como os instrumentos. Este polidor suíço, por exemplo, está na família há 140 anos. Aos 72 anos, o relogioeiro dá um show de disposição e faz questão de levar os visitantes da estação para apreciar a vista do alto da torre do relógio. Ele conta histórias de São Paulo e dos relógios que existiam num tempo distante, quando ainda eram essenciais. O paulista se baseava com ele. De longe, tenha seu horário certo. E o Gazeta News dessa segunda-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta às 7 da noite e no Jornal da Gazeta edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho